Fica no plano aí, fica no plano, João, mais chegado, dominante, fica no plano, isso, a direita da bola, respira, vamos lhe dar, que a gente quer que eu vou mexer de novo, levanta, levanta, eu queria ir aí, vai, 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 ele vai botar o pano na perna esquerda, vai botar o pano na perna esquerda, boa, João, volta, respira, vamos passar por fora, filho, eu acredito no raciocinão, isso, cuidado com a sua raspagem, faz o trabalho, se ajeita aqui, não está bem fora, ae, 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 volta pela saída, volta pela saída, calma, 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 dá uma empurrada nele com a mão esquerda e pra boa direita, ae, e alicate, respira, respira, a gente só precisa de uma posição, João, botei o frente, botei o maneiro, botei o cotovelho aí, respira, pra você repor, hein, se conseguir estrega, levantar melhor ainda, hein, olha esse cotovelo esquerdo aí, pra fora, olha as costas, vira, bota as costas no chão, bota as costas no chão, não dá as costas pra ele, João, ae, boa, vamos lá a espada aí agora, deixa ele mais lima não, vai ser bom nisso, na próxima vez tem que ir, relaxa, fecha os cotovelo, fecha os cotovelo, direto, vamos repor, ganhando a espima da próxima vez, hein, você tem que acreditar, você tem que acreditar, dá uma barrigada, João, dá uma barrigada, não para aí, João, defende, quem é que é isso? Vocêveu, vocêveu a fodera, eu vou te levantar, eu vou te levantar, eu vou te levantar, vou te levantar, se você me levantar, eu vou te levantar, eu vou te levantar, Obrigada.